A primeira vez que eu escutei falar de Nazaré foi quando o lugar de McNamara quebrou o recorde em 2010. E depois aquela onda icônica com o forte na frente, que ele surfou em 2011. E até então eu achava aquilo uma loucura. Aquele lugar emblemático, assim, de terror e pânico, né? Aquelas ondas no meio do mar, aquele clife gigante. Ah, eu acho que já passei por várias fases, assim, de preparação, tanto física quanto psicológica diferentes. Eu já treinei de todos os tipos possíveis. Para uma pessoa que é surfija de ondas grandes, achar um lugar como esse é um sonho, né? Você poder treinar em condições extremas. Ela ganhou, tipo, mais de cinco vezes o XXL. Ela é casca grossa, é distendida. Eu conheço muito poucas pessoas que, numa situação como a Maia, voltam a surfar um suelo como o que ela surfou na quarta-feira, que surfou uma bomba gigante. O que faz a wave especial é o canhão. O que faz isso perigoso é que não há canhão. Faz um 10 na onda e quando tu sai por cima, tu tá na roubada. Um dia gigante, pelo menos, tens de ter dois, três fases. É tudo o que a gente podia querer, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.